Tem uma frase do meu tio que diz o seguinte, olha, a liberdade que oferecem para você é tão incerta o quanto seguro parece ser. Então realmente é algo assim que é amigo da onça, né? Te dá com a colher, mas tira com a concha. Então eu acredito que para os jovens que estão assistindo aí, que querem formar uma família, etc. Como é bom você estar num relacionamento onde o centro não é o sexo? Como é bom estar num relacionamento onde o centro não é a sua vontade? Porque as pessoas entram num relacionamento como se fosse uma aposta. Eu aposto que eu consigo fazer ela feliz, eu aposto que eu consigo sanar as vontades dela, só que não é isso. O casamento na verdade é você falar assim, olha, casei com essa pessoa e agora eu estou numa trincheira de guerra. Não importa o que acontecer, há coisas maiores em jogo. Então essas pessoas que já se aliaram com tantas pessoas sexualmente, acaba que você está entregando o seu melhor bem para o outro, que é a sua intimidade. Então realmente vale a pena esperar, vale a pena você dividir isso com a pessoa que você mais ama e pensar, Poxa, essa pessoa que eu estou namorando aqui, daqui a 20 anos eu ainda vou ter vontade de conversar com ela? Eu vou ter vontade de dividir ela? Ela é meu refúgio no sentido de ela me escuta, sabe? Ou o contrário, né? Ele me escuta, ele é um cara carinhoso, ele é um protetor, um provedor, que esse é o papel do homem. Então realmente não há nada melhor. Quando você tiver um relacionamento certo, você vai falar, poxa, valeu a pena. Obrigado.